Com a queda nas temperaturas, o que cai também são as doações de sangue. No inverno, Emominas de São João del Rey chega a registrar uma queda de até 30% nas doações. Nessa época do frio, com o aparecimento, o aumento das doenças de inverno, como resfriado, gripe, e além disso com as vacinações para gripe, para influenza, então diminui o número de doadores. Além disso, no frio mesmo, sempre diminui historicamente o número de doadores. Então o estoque está baixo no estado como um todo e no núcleo do Emominas de São João del Rey, que atende uma região muito grande. Segundo o diretor do núcleo, todos os tipos de sangue estão em baixa, principalmente os grupos negativos, que têm uma procura maior. O Emominas de São João del Rey atende atualmente 26 hospitais de 17 municípios. Nós atendemos aqui, em região de São João del Rey, que é o campo das vertentes todo, sul de Minas, atendendo até Lavras e Conselheiro Lafayette. Então nós atendemos e nós notamos que os estoques estão baixos e que nós estamos empenhados em melhorar a doação. O Emominas de São João del Rey fica localizado na rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 175, no bairro Segredo, e as doações podem ser agendadas previamente. Queremos convidar aqueles que querem participar, que querem fazer parte dessa grande mobilização, os jovens, as mulheres, que agora têm uma participação muito grande, e os nossos doadores do dia a dia, com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL